E nós vamos falar a respeito de um acidente com um ônibus que transportava 46 passageiros. Dois motoristas se revezavam no controle do veículo. O motorista que dirigia o carro no momento do acidente ficou preso às ferragens, foi socorrido com uma fratura na perna, né? Foi socorrido para... levado para o hospital lá em Minas Gerais. Os passageiros com ferimentos foram enviados para as unidades de saúde de Uberlândia. Acompanhe a reportagem a respeito deste acidente aqui na TV Cidade Verde. Vamos ver. Um total de 48 pessoas estavam neste ônibus que saiu do estado do Piauí na última terça-feira e seguia para o estado de São Paulo. Infelizmente, a viagem foi interrompida no Triângulo Mineiro quando o veículo desceu a ribanceira no entroncamento do Anel Viário Norte, em Uberlândia. Uma criança e um adulto morreram no local. As idades e as identidades deles não foram reveladas. No local do acidente, os pertences de quem está internado ainda ficou. Celulares, bolsas, cobertores, casacos e uma coberta rosa de criança. Segundo informações de um passageiro, no veículo havia mais crianças. Os sobreviventes tiveram a oportunidade de recolher seus pertences e passá-los para um outro ônibus de uma outra empresa para seguirem viagem. Uns machucados, outros ao telefone, provavelmente falando com familiares de forma aliviada por ter sobrevivido a essa tragédia. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, nove vítimas foram trazidas aqui para o pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia, entre elas, as vítimas fatais. As demais foram encaminhadas para as ruas Tiberi, Pampulha, Planalto e Roosevelt. A gente estava dormindo no ônibus, quando eu acordei, muita gente gritando, pedindo socorro. O ônibus já ia virando, não tem? Aí, logo eu saí rapidão do ônibus, foi um dos primeiros que saiu, eu e outro rapaz. E já descei para a rodovia pedir socorro, não tem? Muita tristeza, muita gente gritando, chorando e já foi dururido, muito, muito, muito triste. Como é o sentimento de ter sobrevivido a um acidente como esse? Ah, é um novo aniversário, né? Novo aniversário, porque eu nunca pensei que ia escapar do jeito que eu vi lá o acidente. Posso comemorar outra vez, outro ano de vida, né? Você estava indo junto com a sua banda para São Paulo a trabalho, vocês iam tocar lá, né? Isso, era para começar amanhã, para começar. Não sei se a gente vai prosseguir, mas acho que a gente vai prosseguir, porque estamos todo mundo bem, viu? Os integrantes da banda também? Está tudo bem. Com nós não aconteceu nada, porque a gente não vinha na parte da frente do ônibus, a gente vinha do meio para o fundo do ônibus, está entendendo? Então, não aconteceu nada demais com a gente. As causas do acidente serão investigadas. A polícia, portanto, vai investigar as causas do acidente, o trabalho óbvio da Polícia Rodoviária Federal vai ajudar a trazer detalhes e esclarecimentos em torno desse episódio, mas veja, nós estamos testemunhando, né? Em sequência, acidentes com consequências graves, envolvendo piauienses que pegam destinos diversos, enfim, fatalidade. E é preciso, obviamente, que as investigações aconteçam para preventivamente apontarem saídas para evitar acidentes futuros. Eu vou trazer mais detalhes com o Bartolomeu Almeida. Ele está ao vivo e fala a respeito desse assunto. Bartolomeu, chega a doer em nós, né, Bartolomeu? Essa história de vítimas de acidentes de ônibus, pessoas que pegam ônibus, sei lá, carregadas de esperança para outro destino, para férias, para passeio, para trabalho, mas de repente se deparam com uma cena como essa, a possibilidade da própria morte. Boa tarde para você, Bartolomeu. Mais uma vez, uma boa tarde para você, João Elson Jordani. A nossa saudade aos familiares, né, dos passageiros que estavam neste ônibus. Eu estava imaginando aqui, João Elson, acompanhando essa reportagem da nossa co-irmã lá de Minas Gerais, estava imaginando aquele acidente que nós registramos, não faz nem muito tempo, de romeiros piauiense que saíram de Teresina com o destino a Canidé, no Ceará, na altura de Pernambuco, acabaram sofrendo um acidente, inclusive com uma morte de uma jovem do município, que foi enterrada, inclusive, no município de Timon, no Maranhão. São os riscos que essas viagens acabam provocando. Nós tivemos aí na reportagem, João Elson, a fala de um integrante da banda, o nome da banda são os originais do forró do município de Batalha, no município de Batalha do Piauí, aqui na região norte do estado. Dos quatro integrantes, três tiveram ferimentos leves e um teve um... foi mais grave, inclusive, que sofreu, inclusive, fratura na coluna. Vamos torcer, então, para o pronto restabelecimento. João Elson, atualizando as informações, a reportagem apontou que 48 passageiros estavam no ônibus, mas o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais acabou de informar que, com a nova contagem, foram, na realidade, 55 passageiros que estavam neste ônibus. Nós temos uma fala aqui, João Elson, do Batista Henrique e do Francisco Hernando. Eles são atletas de Muay Thai. Eles iam participar, então, de um campeonato de Muay Thai em São Paulo. Eles falam do momento de terror, na hora, então, do acidente. Inclusive, um deles estava dormindo e acordou assustado com tudo o que aconteceu. Vamos acompanhar, então, o depoimento. Então, é... Graças a Deus, a gente está bem, né? Comecei a isso, caiu o atleta, sofreu alguns cortes no rosto, que foi ponteado por uns quatro pontos. Eu levei umas pancadas na cabeça, mas fui medicado e ocorreu tudo bem. O acidente ocorreu três e meia da manhã. Estava dormindo, né? Não sei como foi que aconteceu, que eu só acordei quando o carro estava virando, o ônibus estava virando. E fui colocar a minha mão para não ser imprensado com ônibus, aí acabei machucando o meu ombro. O Francisco também, ele começou a empurrar a janela para não imprensar muito ele. E conseguimos sair. O socorro veio lá para as cinco e pouco da manhã, mas tinha muita gente ferida, muita gente ferida mesmo. Gente que quebrou o braço, teve fatura exposta, algumas costelas quebradas, duas pessoas morreram. Mas, graças a Deus, a gente está bem. Graças a Deus. E é isso, né? Agora vamos ver aí o que é que vai proceder aí da empresa. Perdi todos os meus documentos, né? Mas vamos ver aí o que é que vai dar. Olá, João Elson Jordani, de acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o motorista perdeu o controle do veículo e acabou então caindo numa ribanceira. Inclusive, o veículo foi ao encontro de uma grade de proteção metálica, chamada de guarda-corpo ou então de guarda-reio. Ela é muito comum nas BRs, nas rodovias brasileiras, especialmente naqueles trechos mais perigosos. Certamente esse trecho aí que aconteceu, esse acidente, deve ser então um trecho perigoso por conta disso ele tem essa grade de proteção. Portanto, João Elson, mais um acidente lamentável envolvendo o Piauiense. Vamos torcer para que aquelas vítimas que estão internadas tenham uma breve recuperação, João Elson Jordani. É, vamos torcer para que sim, viu, Bartolomeu? Vamos torcer para que tenha uma recuperação rápida. Obrigado, Bartolomeu, ao vivo. A nossa produção, inclusive, procurou a Expresso Brasil Tour, né? A Expresso Brasil Tour, que é a empresa de ônibus responsável por esse ônibus que você viu aí. A empresa informou que uma equipe está no local prestando assistência às vítimas e que um relatório parcial será divulgado nas próximas horas sobre estados de saúde, quantidade de pessoas, atendimentos que são feitos e, claro, explicações possíveis para esse acidente. Agora, o que a gente vê nas imagens, e eu gostaria de pedir aí ao Ney as imagens aéreas, essa que mostra, essa, olha, é o anel viário aí, né? Então, você tem uma espécie de obra, uma obra de arte para a chegada da rodovia no perímetro urbano. Então, você tem um trevo aí, onde você tem um encontro de rodovias e coisa e tal. E o ônibus tombou justamente no meio de uma curva, né? Ele vai fazendo aí uma curva à esquerda, aí indo à esquerda e, de repente, tomba para o lado de fora da pista, tem uma certa altura aí e vai tombando para a parte de fora. Agora, o Bartolomeu chamou a atenção para o guardrail, né? A necessidade de um guardrail, que nada mais é do que uma estrutura feita em zinco, que vai ali protegendo a margem da rodovia e evitando que os carros possam cair, se, eventualmente, um perder o controle e bater, fica no guardrail, não cai lá embaixo, coisas desse tipo, né? E, geralmente, eles absorvem melhor os impactos, evitam acidentes como esse aí, que não teve impacto nenhum, na verdade, seria uma curva e tombou. É um fator, obviamente. Agora, as investigações apontarão se houve outras causas. Problemas, eventualmente, no ônibus, dificuldade do motorista, motorista cochilou, estava correndo, coisa do tipo. Tudo é muito preliminar até agora. O que a gente quer mesmo é que as pessoas se reperem, aquelas que estão internadas, que possam voltar a ter a sua vida normal, além de, claro, prestar a solidariedade a todas as famílias enlutadas pela morte dessas duas pessoas. É triste, minha gente, triste mesmo. Solidariedade aí.